O evento do lançamento da Pedra Fundamental contou com a participação de diversas autoridades e a população de Clevelândia. De acordo com a assessoria de imprensa, o fórum será construído num imóvel localizado na Rua 7 de Setembro, ao lado da Clínica Municipal de Fisioterapia. A obra terá 1.500 metros quadrados. Deve começar ainda em 2022, obedecendo os trâmites legais. Atualmente, a população é atendida em um prédio que foi inaugurado em 1953 e já não atende mais a demanda do Poder Judiciário da comarca de Clevelândia. Após a edificação ser desocupada, será destinada para as repartições públicas do município.